TUC CHIPS Os dois tem uma tela excelente Agora no hardware, o Redmi 9T tem um processador da Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core com 4 ou 6 GB de memória RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 174 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já o Redmi 9T, ele tem um processador da MediaTek O Helio G80 com 3 ou 4 GB de memória RAM 32 ou 64 GB de armazenamento interno E pode atingir até 203 mil pontos no AnTuTu Benchmark Apesar do Redmi 9 atingir mais pontos no AnTuTu Benchmark O Redmi 9T está mais completo Pois ele tem versões com mais memória RAM e mais armazenamento do que o Redmi 9 Agora em câmeras, no Redmi 9T a gente tem uma câmera principal de 48 MP Uma lente grande e angular de 8 MP Uma lente macro de 2 MP Uma lente para o modo retrato de 2 MP E sua câmera frontal é de 8 MP Já no Redmi 9, a gente tem uma câmera principal de 13 MP Uma lente grande e angular de 8 MP Uma lente macro de 5 MP Uma lente para o modo retrato de 8 MP E sua câmera frontal também é de 8 MP Bom, no quesito câmera, o Redmi 9T acaba tendo mais megapixels em sua câmera principal E o Redmi 9T tem mais megapixels na lente macro e na lente para o modo retrato Mas como megapixels não resulta em qualidade de imagem O Redmi 9T acaba ganhando Pois o seu processador, ele ajuda no processamento de imagem Já o processador da MediaTek não é melhor do que o Redmi 9T quanto a isso Agora em suas outras especificações O Redmi 9T tem 6.000 mAh de bateria e o Redmi 9 tem 5.020 mAh de bateria Ambos contam com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone Os dois tem Bluetooth 5.0 E ambos estão com a conectividade bem atualizada, pois tem NFC também Agora em bateria, o Redmi 9T acaba ganhando Pois ele tem 980 mAh a mais de bateria E como o sistema dos dois é o mesmo A bateria do Redmi 9T acaba tendo mais tempo de uso Bom, então esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo